Os biribá lá do sítio da tia Luzanira, que a tia Joia trouxe. Olha só o grandão. Vou trazer ele pra ver. Uns conhecem, dizem que o nome é de Ata, né? A gente aqui na Amazônia costuma chamar de biribá. Eu também, na verdade, desde quando eu era criança aqui eu entendo como biribá, né? Mas, é só meu maridinho. Só tiro aqui. Isso aqui é o biribá, que é gostoso. Nossa, tia Joia. Não é tão lindo. Como é que a gente come ele? Como é que a gente come ele? Come ele pela palhada. Isso aqui é o caro dele. Olha o biribá. Isso aqui é a semente. Vai ser só três caroços, só ele que já planta, né, tia Joia? Semente do biribá. Ela é dura. E aqui tá ele. E aqui tá a semente, ó. Deixa o biribá. Biribá da tia Luzanira, lá do sítio dela. Um, delícia. E aí E aí